A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Música Nós somos as pessoas que estão no Senhor estão trabalhando Estão trabalhando Estão trabalhando O Senhor Ele já está trabalhando Está trabalhando Está trabalhando Estou trabalhando Cone em marinho O Senhor Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Query